O que é uma GSI, né? Eu acho que muitas pessoas aí vão estar se perguntando O que é uma GSI, Jeff? Que eu não faço a mínima ideia do que que seja Eu vou falar de um jeito bem simplório Aqui pra vocês conseguirem entender Imagina o seguinte Que a gente tem 5, não, vou botar 6 Celulares de marcas diferentes Cada smartphone desse aqui Cada desses 6, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eles vão ter o sistema operacional Pra aquele devido smartphone Então vamos pôr um exemplo aqui O Motorola O Motorola a gente sabe Que eles tem muitas variações O Motorola tem aquele Motorola Edge Motorola G não sei o que G não sei o que Então tem um monte de variação Então cada device desse Vai ter um sistema diferente Pra rodar absolutamente perfeito Naquele dispositivo Tranquilo, né? Então 6 smartphones de marcas diferentes Então 6 smartphones Cada um vai ter um sistema operacional Feito pra aquele smartphone Pra aquele celular Tranquilo? Tranquilo Uma GSI Ela vai englobar tudo Então esses 6 smartphones Se a gente ter uma imagem GSI Daquela determinada arquitetura Ele vai englobar todos esses smartphones aí Então é uma imagem genérica É algo genérico Que vai rodar em tudo Jeff É interessante isso? É porque se o seu dispositivo O seu celular Ele não tá presente Numa determinada ROM Uma custom ROM Por exemplo Lá na NGOS Aquele CR Droid O Grafene Grafene OS Enfim Se não tá presente nesses caras A gente não vai conseguir rodar Então esses caras Essas custom ROMs Mas você pode ir Pra uma GSI Então imagina que você tem Um celular muito antigo Tá? Tô batendo esse negócio aqui Você tem um celular muito antigo Né? Tá, beleza Você tem um celular antigo Que não tem mais atualização do Android Você quer reaproveitar Possivelmente Tá? Eu acho que acima do Android 9 Se eu não me engano Ou 8 Você já consegue rodar uma GSI Então tem vários sistemas aí Android, tá? GSI Você tem o próprio OSP Que ele é a versão mais vanilla Tá? O Android básico Enfim Tem uma variação bem grande aí De sistemas Então esse GSI aqui Galera Vai rodar Em qualquer dispositivo Agora se vai funcionar em tudo A gente não sabe Porque é genérico Vou começar a ver Que está vendo Não é Ouro